Bom rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar a mecânica de você farmar os eggs do evento, tá? Você vai poder dropar até 3 eggs diferentes, ok? Essas 3 cores aqui ó, o red, o blue, que é esse aqui, e o dourado, tá? Em consideração no NPC, que eu acho que ele chega na sexta junto com o evento, o dourado vale mais, tá? Pra você poder acessar o boss que fica na cidade de Viridian, você vai precisar de ter 10 de cada, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês antes como que é a mecânica, né, pra você poder farmar É muito simples, cara, pra quem já jogou de Pokémon, a mecânica é bem parecida Você vai botar o Pokémon aí, vai caçar Quando você começar a matar os bichos, você vai ver que vai ter a chance de spawnar um querido Easter Acabou que apareceu aqui o Easter Charmander, beleza? Matando aí o Easter Charmander, você vai ter a short, a short, a sorte De você dropar os eggs, tá bom? E eles são capturáveis, tá? Eles são diferentes dos iniciais, tá bom? Eles não evoluem, tá? Eles tem um moveset aí diferente, eles são mais fortes também que os padrões, tá bom? Bem legal Bom, aqui na cidade de Viridian, vamos pra esquerda aqui do CP E aqui no lago nós vamos ter... Deixa eu vir pra cá mais rápido Aqui no laguinho, tá? Nessa entrada do lago, nós vamos ter o portal, tá bom? O portal você vai poder acessar ele de 12 em 12 horas Eu não vou mostrar o boss pra vocês, tá? Pra não ter spoiler Mas pra vocês saírem do portal Vocês vêm pra cá Você tem tempo pra poder ficar aí dentro Se não me engano são 30 minutos até você matar o boss Tá bom? E pra você... Ah Guiz, eu tenho os 10 eggs de novo Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês que consumiram aqui Consumiram legal Aí eu quero entrar de novo Você não vai conseguir Vai mostrar pra vocês aqui que você vai ter que esperar 12 horas pra poder entrar O horário atualiza de 1 em 1 hora Então 12 horas, 11 horas, 10 horas e af... Beleza?